Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi, enfim, um grande amor Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o fim, um amador Passava o verão, a água e o pão dava o meu quilhão pro grande amor Mentira, eu botava a mão no fogo, então com meu coração de fiador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo que esse peito não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor e dou risada do grande amor Mentira, fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor